Oi, suas lindas! Hoje eu vim gravar um vídeo pra responder várias dúvidas de vocês sobre a rinoplastia, sobre a cirurgia que eu fiz recentemente, tem 20 e poucos dias, nem um mês tem, e assim, tá bem recente, muita coisa ainda vai chegar no lugar, e é muito louco isso, porque tem dia que eu acordo, meu nariz de um lado tá mais inchado que o outro, e enfim, é um processo, eu gosto de falar isso antes, porque muitas pessoas julgam antes, né, não sabem como funciona mesmo a rinoplastia, e a cirurgia no nariz é uma cirurgia que demora mais ou menos de 8 meses a um ano pra gente conseguir ver o resultado final, então não julguem, tá? Minhas expressões ainda não voltaram totalmente, mas eu fiquei extremamente feliz com o resultado, vou responder tudo aqui sobre a minha cirurgia, a minha experiência, porque é muito importante falar isso, porque tudo que eu falar aqui, gente, é de acordo com o que eu vivi, tá? Varia muito de pessoa pra pessoa em relação à recuperação, a resultado, a cicatrização, vou falar também sobre valores, em média, quanto que eu paguei, assim, mas é muito relativo, de profissional pra profissional, de caso pra caso, não peguem esse vídeo como verdade absoluta, porque não é, quero falar e bater na tecla, porque muitas pessoas vão, às vezes, interpretar que se fizer a cirurgia vai ficar exatamente do jeito, do mesmo preço, a recuperação, enfim, tudo. Vamos lá, gente, porque eu tô falando demais. Vamos para a primeira pergunta, então. Você consegue respirar assim que termina a cirurgia pelo nariz normalmente? Mais ou menos. Eu consegui respirar sim, assim que eu saí da cirurgia eu consegui respirar, não era 100%, mas se eu fechasse a boca eu conseguia respirar. Por que que não era 100% também? Porque eu tava com umas talas dentro do nariz e tipo um molde em cima do nariz pressionando o meu nariz. Se eu fechasse a minha boca eu conseguia respirar, isso me deu um alívio muito grande. Fê, já voltou a treinar? Não. Gente, um mês que ele pediu. Estou assim, abalada. Sério, eu tô sentindo muita falta, vocês vão ter noção. Como foi pós-cirúrgico? Recuperação, foi perfeito. Vou falar vários pontos que eu achei que minha recuperação foi maravilhosa. Primeiro, a minha alimentação antes da cirurgia, às vezes a gente fala de alimentação só por estética, mas eu acho que vai além disso, sabe? Isso influenciou, tenho certeza, na minha recuperação pós. Depois da cirurgia, eu tirei o carboidrato nutricionista que fez uma dieta pra mim, eu tirei o carboidrato, açúcar. Tipo, se alimentei mais fruta, proteína, gordura boa. Continuei com uma alimentação bacana, isso me ajudou muito. Bebi muita água, fiz compressa de gelo que o médico pediu. O cirurgião também, obviamente, né? Ficou o resultado esperado? Sim, ficou exatamente do jeito que eu pedi, do jeito que eu queria. Eu não queria um nariz muito pequeno, tanto é que, se vocês olharem de lado, não mexeu. Eu vou pôr uma foto aqui do antes, depois, se dá pra vocês verem melhor. Ele não diminuiu o meu nariz de lado, ele só igualou o meu nariz aqui na frente. Então, ficou do jeito que eu queria, não queria nada muito artificial, o nariz muito pequeno, não mexeu aqui também, ficou do tamanho do meu nariz mesmo. Exatamente do jeito que eu queria, do jeito que eu pedi e eu estou muito, muito feliz. Você faria de novo? Muito! Tipo assim, arrependo de não ter feito antes. Dói muito a recuperação? Não sentir dor nenhuma. Põe sua foto do antes. Que louco, miga, antes e depois. Pra vocês verem como era maravilhoso o Menareba. Eu sabia que muita gente ia falar, nossa, eu não acredito que você vai fazer cirurgia de nariz, não tem necessidade, tananã. Só que, gente, é o seguinte, só a gente sabe, né, se tem que fazer ou não, se gosta ou não, se tá satisfeito ou não. Enfim, o nariz sempre me incomodou muito e eu tinha muito medo de fazer e não gostar. Só que aí, o que que acontece? Há um ano e meio atrás eu comecei a fazer preenchimento com ácido alurônico, que preenchia e tirava aquele morrinho, levantava um pouquinho o meu nariz. Só que eu decidi fazer a cirurgia porque eu tinha que fazer de seis em seis meses. É um procedimento caro, não é uma coisa que é bom fazer sempre assim, sabe? Foi aí que eu decidi fazer a cirurgia. Vou colocar aqui as três fotos, que é do antes de tudo, com o ácido alurônico e depois a cirurgia. Essa pergunta, vocês... Na verdade, o pessoal do Instagram, não sei se vocês aqui estão me seguindo no Instagram, se não tiver, vem me seguir. Me colocaram medo. Doeu pra tirar a tala e os pontos? Eu perdi o sono. Eu acordei três horas da manhã que eu não consegui dormir mais, de ansiedade. Eu imaginava a dor que eu ia sentir tirando os pontos do meu nariz e a tala. Porque todo mundo... Eu fiquei tão nervosa, gente. Cheguei até branca pra consultar lá, né? Pra ele tirar. E eu falei, doutora, eu tô muito nervosa. Vai doer. Tô falando rindo assim, mas eu tava com a chorando, tá? Vai doer demais. Ele falou pra mim, falou assim, Fernanda, confia em mim. Cheguei, sentei. E não doeu o quê? Nada. Eu perdi a noite. Eu não dormi. Eu... Ou, sério, eu fiquei mais nervosa do que pra fazer a cirurgia. Eu estava super sensível, até porque eu estava com muito medo e não senti nada de dor. Eu fiquei até meio assim, tipo, bobada. Porque eu tava preparada pra chorar. Seu nariz mudou na largura também? Beijo, escolhendo. Beijo, Lele. Não, gente. Eu não mexi nada aqui, ó. Ó, aqui não mexi. Nem aqui. Eu mexi, como eu falei pra vocês, só aqui. E levantei minha pontinha. Fê, como você disse pro médico que queria exatamente no nariz? Eu falei, eu não quero diminuir meu nariz. Eu não quero ficar com o nariz muito empinado. Eu não quero que essa parte aqui de cima fique baixa demais pra ficar aquele nariz muito artificial, né? De plástica. Eu não quero que a pessoa olhe pro meu nariz e fale, ela fez plástica. Eu quero que fique bem natural. E não mude muito meu rosto. Lógico que mudar o rosto um pouco muda. Pensa, tem 28 anos que eu tenho um nariz. E de repente você deixa seu nariz mais delicado. Óbvio que o seu rosto vai mudar. É claro. Mas que fosse pra melhor. Agora, eu ainda me sinto um pouco estranha. Porque eu não tô 100%, igual eu falei pra vocês. Com as minhas expressões, eu estou um pouco travada. Mas foi uma mudança totalmente positiva. Eu estou me amando. Eu estou amando tudo. E eu estou muito feliz. E assim, é isso que importa, sabe? Beijo. Você fez por estética somente ou para melhorar a respiração? Inicialmente foi pro estética. E depois eu descobri na consulta que eu tinha desvio de septo. Desvio de septo. Quem foi seu médico? Como pediu pra ficar tão natural? Bom, eu expliquei, né? Do jeito que eu pedi pra ficar. E o meu médico foi o doutor Renato Souza, de Belo Horizonte. Um excelente profissional. Uma pessoa muito bacana. Do coração muito bom. Muito atencioso. Muito preocupado. E me escutou. Eu senti muita confiança quando eu consultei com ele. E isso me fez me sentir bem mais segura. Porque se você consultar com um profissional e tiver dúvidas. Eu acho melhor você consultar com outro, sabe? Até você realmente pegar uma confiança. Porque é muito importante. Porque realmente é uma cirurgia bem delicada. Foi o otorrino ou cirurgião plástico que fez? O doutor Renato Souza, ele é otorrino. E especializado em rinoplastia. O que você sentiu física e emocionalmente quando acordou da anestesia? Gente, eu acordei tão retardada. Tipo... Eu senti nada. Eu senti... Leve. E quando passou anestesia, eu comecei a chorar. Até gravei stories. Não sei por quê. Não sei, gente. Eu fiquei emotiva. Fê, existe algum programa que eles te mostram antes e como vai ficar a cirurgia depois? Quando eu fui consultar, ele tirou fotos. No computador, ele mostra mais ou menos o jeito que vai ficar. Porém, sinceramente, eu achei que ficou mais bonito depois da cirurgia do que no computador. Você fez barriga também? Não, gente. Eu não fiz barriga. Cirurgia da barriga. Eu tinha explicado no Instagram, mas eu vou deixar... Vou explicar aqui também pra deixar salvo e pro pessoal parar de falar demais. Eu sempre tive uma gordurinha aonde pega o sutiã. Não era nada demais, mas era uma coisa que me incomodava. É mais pra mim. Como eu ia tomar uma anestesia geral, eu pedi pra tirar essa gordurinha nas minhas costas. Mas, assim, não mexi na barriga, até porque não tinha como. Senão, eu, tipo, não tenho gordura suficiente pra fazer lipo na barriga. Então, a única coisa que eu fiz foi tirar essa gordurinha localizada, onde pega o sutiã. Era uma coisa que me incomodava demais. Eu cheguei a emagrecer ano passado 6 quilos. Fiquei mega magra. Inclusive, fiquei super esquisita. Fiquei muito estranha. Tem até vídeo aqui no YouTube de tutoriais que eu tava fazendo. A gente tava igual uma caveira. E é genético, sabe? Minha mãe tem a mesma gordurinha. Minha mãe é super magrinha. Então, foi uma coisa bem localizada. Se eu não quisesse contar pra vocês, eu não precisaria contar. Porque, realmente, eu acho que vocês não vão ver a diferença. É uma coisa mais pra mim mesmo. Lindona, você teve que quebrar o osso ou fez apenas raspagem? Porque não ficou muito roxo. Na verdade, eu não fiquei nada roxo. Todo mundo ficou meio, tipo, não acredito se não ficou nada roxo. Todo mundo ficou muito roxo, muito inchado. Mas o meu nariz quebrou sim. Eu, como eu tinha um osso alto, ele raspou o osso, quebrou aqui dos dois lados, que ele falou, pra unir. Eu não sei explicar essas coisas, não. Mas, e aí, ele une, entendeu? E quando você sentia vontade de espirrar? Passou por isso? Uma dúvida boba. Não é boba essa dúvida. Graças a Deus, quando eu tava saindo do hospital, uma enfermeira falou comigo. Fernanda, se você sentir vontade de espirrar, você abre a boca. E aí, ainda bem, porque senão eu ia ficar desesperada. Só de me dar vontade de espirrar, eu já ia desesperar. E aí, quando me deu vontade de espirrar, eu abria. Sabe? O que que é isso, gente? Foi anestesia geral? Sim, foi anestesia geral. Fê, o que doeu mais na recuperação? Rinoplastia ou colocar silicone? Silicone. Qual foi o valor, mais ou menos? Me empolguei pra fazer depois de ver o resultado da sua. Te admiro muito, tá linda? Beijo, Bia, obrigada. E o seguinte, eu vou falar uma média que eu paguei, aproximadamente 18 mil. Mas, é igual eu falei pra vocês, isso é muito relativo, então pesquisem, consultem, porque cada caso é um caso. E é isso. Já deixou de fotografar de lado por conta do nariz? Óbvio, minha filha. Gente, o que eu já perdi de trabalho. Principalmente fotos de acessórios, que tinha que ir pra loja tirar de lado por causa do meu nariz, vocês não estão entendendo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais dúvidas e experiências, deixa aqui abaixo que eu quero ler. E espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E também vem me seguir aqui no Instagram, porque lá eu posto, tipo, tudo em primeira mão, amiga. Vai lá me seguir, eu vou ficar muito feliz. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!